Quero ver todo mundo aí na onda do Pelaça, vamo lá! Uau, que legal a onda do Pelaça aqui Que nem me conheceram de pedaço Que nem no banho, embaixo da tiqueira Sempre tudo igual, curiosa, serena E gostou, sempre escuro, sempre escuro, sempre fantasia Que nem o seu pai, o seu mãe, o seu amor, o seu dia Oi, filho, eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura Liberado, praticado pelo seu general Pelaça, todo mundo gosta, todo mundo quer, ah, é Pelaça, todo mundo grita, todo mundo é Pelaça, Pelaça, vamo lá no bolso Pelaça, Pelaça, vamo lá no bolso Pela terra, nunca mano笙 ou Nunca mano笙 ou Nunca mano笙 ou Nunca mano笙 ou Vem l RESTAVA Nunca mano笙 ou Legenda por Sônia Ruberti